Salve, salve, maestro Wilson, beleza? E aí, Urias, beleza? E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Urias Júnior, sou diretor e produtor musical de áudio e vídeo. Estou aqui hoje aqui para trocar uma ideia com você. Você que tem o sonho de gravar o seu videoclipe profissional em câmera HD, Full HD, chegou a sua grande oportunidade. Eu estou aqui no estúdio do meu amigo, meu irmão, maestro Wilson, aqui na Escola Web Music. Pessoal, está aí a grande oportunidade. Você cantor, você cantora, você que começou o seu trabalho agora, não tem muita divulgação. Pessoal, videoclipe, isso é tudo para o cantor que está iniciando. Você precisa ter o seu videoclipe. Então, como produtor, como maestro, estou dando esse conselho para você. Olha a oportunidade aí que o Urias está dando para vocês. Então, procure. Por exemplo, mas esse preço aí, como é que é? É um preço acessível para quem está começando? Para você que está começando agora, apenas R$200,00. R$200,00? Aí você vai pensar, não, o que é com isso? Simplesmente o prazer de ver os meus vídeos sendo divulgados por aí. Vídeo como esse que você está vendo agora aí. Só para a reprodução. Dizem que você é o perdedor, ficará envergonhado e derrotado, irmão. Quem te viu chorando, triste e humilhado, vai te ver cantando cheio de uns... Bacana! Tá fora, não é? Legal, pessoal. Inclusive, esse aí também, que nós gravamos recentemente com Jorge Urias e Álvaro Tito. Dá uma olhada aí, solta aí, produção. Você entendeu? Tá aí, pessoal. Vocês conferiram aí. Realmente o trabalho do camarada aqui é de qualidade, não é não? Então, convido a você, nos procurem. Está passando aqui embaixo, aqui ou aqui em cima, ou do lado. Está passando aí os contatos. Entre em contato conosco e vamos fazer o seu videoclipe. Vamos fazer aí o seu trabalho aparecer para o mundo inteiro aí. Beleza, pessoal? Se precisar, a gente vai até você. Ok? Forte abraço. Estamos juntos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto